Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, não vou de engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, eu só quero ser riqueiro Eu não quero dinheiro, eu só quero é você